Ai, caba a bala muito rápido mano, olha isso! Merda! Ai! Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Far Cry 4 para mais um episódio aí da nossa série de Far Cry 4 2020, demorou? É o seguinte rapaziada, nos últimos episódios nós temos feito aí muitas missões da história, beleza? Avançamos bastante aí na história do jogo, beleza? Porém, as missões secundárias rapaziada, estão ficando de lado mano, e eu quero fazer as missões secundárias, que eu quero fazer o máximo de missões possíveis nesse jogo, nessa série, demorou? É o seguinte, a gente tem que fazer as missões para estar caçando esses animais aqui galera, esses animais especiais, certo? Do Kerati Fashion Week para o Sr. Chipom, beleza? Até hoje eu só caçei dois animais desse, que foi o peixe e o rinoceronte, se eu não estou enganado, ok? Então, hoje nós estaremos caçando mais um animal desse, mais um animal do Kerati Fashion Week. Porém, antes disso, nós estaremos dominando dois postos avançados rapaziada. Vamos dominar essa madeireira Kel aqui, certo? Um posto avançado aí com dois alarmes, e esse outro posto avançado aqui galera, ó, Pokari Garra mano, dois alarmes também, ok? Vamos estar liberando esses dois postos avançados, porque eles já estão em uma região que está praticamente toda tomada pelo caminho dourado, ok? E depois a gente vai estar indo caçar aí, é, esse animal especial. Tem um leopardo ali na esquerda mano, eu estou com medo dele galera, estou com medo dele. Ah, comprei seringa de cura, ok? Atualizei aí o nosso arsenal, coloquei o arco no lugar da sniper, ok? Não sei se foi uma troca boa, comenta aí, mas vamos ver no que dá rapaziada. Seria interessante a gente conseguir libertar esse posto avançado aqui, sem ser detectado time. Porque eu preciso liberar mais um posto avançado sem ser detectado, para estar liberando aí, é, uma habilidade mano. Ah mano, aquele leopardo lá está me dando medo time. Eu não quero ir para o lado daquele leopardo mano. Porque se eu ir para o lado dele, ele vai vir para cima de mim, e aí vai começar uma confusão toda. Porém aqui na nossa frente já está o posto avançado, tem um inimigo logo ali ó. Tem um leopardo preso aqui dentro time. Ó, está escutando? Deixa eu usar aqui a nossa, ó, inimigo ali. Ai, 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 ai. Tomar cuidado galera, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Tem um inimigo aqui na frente aqui, ele está bem próximo do alarme. É esse cara aqui ó. Olha ali, outro inimigo ó. Ah mano, tem caçadores aqui time. Caçadores aqui vão ser um problema. Esse cara aqui já seria bom a gente... Ah galera, já ameaçaram aqui mano. O cara viu esse bicho aqui ó. Esse lazarito desse leopardo mano. Não, deu ruim aqui já, deu ruim aqui já. Deu ruim, 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 deu ruim. O cara viu o leopardo mano. O leopardo fez barulho, ele olhou para cá e me viu. Aí está de sacanagem. Sai leopardo, lazarito. Fiz de mano. Nossa, que ódio. Galera, o leopardo fez barulho. Ele viu, ele olhou para o leopardo e me viu mano. Aí é troll demais time. Aí trollou mano. Meu Deus do céu, esse jogo no difícil é muito difícil. Chateado mano. Hashtag chateado time. Estão atirando em quem? Porque em mim não é, deve ser em águia. Cadê o arco? Mano, que ódio que eu estou daquele leopardo time. Que ódio que eu estou daquele leopardo. Eles olharam para o leopardo. O leopardo gritou atrás de mim. Nem eu tinha visto aquele leopardo ainda. E aí eles me avistaram. Eu tenho que tomar cuidado também com os caçadores. Os caçadores, se eles me avistarem. Eu não vou saber porque caçador não aparece a barrinha quando ele te avista. Certo? São os inimigos normais mesmo. E mano, acabou com todo o nosso plano de libertar o posto avançado sem ser detectado. A missão agora é destruir esses alarmes rápido. Antes que eles voltem para dentro do posto aqui. Ó, ó o caçador. Ó o caçador ali, ó. Tem um caçador ali, time, ó. Beleza. Eles estão para lá procurando aí. Como que eu vou dizer? Me procurando, né mano? Procurando quem, ô Robert? Tem um alarme aqui embaixo da gente. Seria bom a gente destruir ele. Aquele pesadão, mano. Que tinha que ter ido para lá. Não foi, ele ficou aqui. Ó, o alarme está aqui, time, ó. Ó o pesadão ali, ó. Ih, pesadão. Por que você não vai embora para a casa do chapéu, mano? Esse alarme aqui eu vou mandar ir para a bala, ó. Aí, errei o alarme, mano. Estou em cima do alarme. Ele vai voltar aqui. Beleza, beleza. Eu quero pegar esse cara aqui, time. Quero mandar esse cara aqui para a bala de uma vez. Que é menos um problema. Dos grandes ainda. Ai, mano. Os caras estão voltando. Tem que pegar esse maluco aqui rápido. Volta, 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 volta. Beleza. Eu vou pegar a mina de proximidade. E vou tacar por todo lugar aqui, mano. Ali assim, ó. Ó. Eles viram, eles viram, eles viram. Eles viram a mina de proximidade. Eles não vão para cima dela, não. Ó, pior que foi. Vai ser burro assim lá longe, mano. Tem um cara aqui, mano. Beleza. Vai entrar onde aqui? Quero ver se é o bravo mesmo. Pode vir, pode vir. Estamos chegando a pé. Estão chegando a pé, mano. Nossa. O cara tacou granada aqui, mano. Não atirou, mano. Não atirou, não atirou. Caçador tá aqui, time. Eu tô em um lugar preso. Ai, vai tacar granada. A música tá muito alta. Eu precisava destruir o alarme, time. Eu preciso destruir o alarme, mano. Senão eles vão vir e vão chamar mais ajuda. Destrói. Ô, meu Deus do céu. Beleza, beleza. Ai, ai. Caçador nas costas, mano. Caçador nas costas, time. Aquele cara ali, ó. Imortal. Beleza. Ai, lazarinho. Calma. Beleza. Eu não quero gastar todas as minhas seringas de cura, mano. Eu já gastei muitas. Onde tem mais inimigos? Propaganda do rei minha aqui. Tira. Opa. Caçador. A flecha passou. Ali, ó. Beleza. Estamos chegando do norte. Estamos chegando. Mano, passou uma flecha aqui. Ai, ai. Se cura. Deixa eu me curar, time. Gastei todas as minhas seringas, mano. Aonde tem gente aqui? Aonde tem inimigo? Tem um caçador aqui ainda, mano. Eu não sei onde ele tá. Eu não posso parar de me movimentar, senão ele vai me acertar. E eu não quero tomar flechada. Aquele aqui, ó. Ai, ai. Taquei esse trem sem querer. Eu quero aquilo ali de novo. Vala, time. Vala. Culpa do Leopardo. Era pra gente ter chegado na calada. Liberado o trem na calada. Mas o Leopardo atrapalhou a gente, mano. Leopardo chegou e falou tipo assim. Oi. Ele tá aqui, ó. Ei, mano. Mais GG, time. Liberamos aí. Tomamos mais um posto avançado. Ok. Vamos recarregar aqui nossas armas. Certo? Deixa eu pegar isso aqui de volta. Eu vou pilhar esses caras, time. Vou vasculhar eles aqui. Entendeu? Pra gente conseguir um dinheiro de volta aí. Certo? Pra compensar, mano. Compensar. Meu FPS tá caindo. Não sei porquê. Compensar aí. Ah, mano. Mais inimigos aí. Beleza. É tudo nosso. Não tá com a mina aqui, não. Não adianta tá com a mina, não. Nossa, quase que a mulher colocou a cara na frente da bala. Beleza. Tudo nosso. Vamos pilhar isso daqui também. Vou vasculhar eles. Pra recuperar o dinheiro que eu perdi. O dinheiro que eu vou perder, né, mano. Que eu vou ter que comprar a seringa de cura. Beleza. Agora eu vou vir aqui, mano. Vou comprar a seringa de cura. Vou comprar outro colete. E já vamos partir lá pro outro posto avançado, time. Demorou? Olha aqui, ó. Vamos vender tudo que a gente saqueou desses caras. Vamos rec... Aqui, ó. Nossa. Sobrou uma seringa de cura. Eu gastei cinco. Colete. Compramos colete. E vamos recarregar nossas munições aí. Demorou? Agora a gente vai vir pra esse posto aqui, time. Ó. A gente tomou esse daqui no caso. Certo? Liberamos aqui já uma tarefa pra... A gente procurar mais um animal, é... Da Kirat Fashion Week. Certo? Agora a gente vai teleportar aqui pra Outcash. E de lá a gente já vai até o posto avançado pra gente tá tomando ele, mano. Menos de cem metros, time. Daqui de cima dessa pedra... Nossa. Vamos ter uma visão privilegiada aqui. E de cima dessa pedra a gente vai conseguir marcar quase todo mundo, time. Olha ali, ó. Aquilo ali é um sniper, certeza. Ó. Um sniper. E até agora eu só vi o sniper. Outro sniper. Tem dois sniper, time. Eu já sei onde tá um alarme. Não tenho visão dele daqui. Certo? Mas já sei onde tá um alarme. Deslocalizar os outros inimigos, time. Aqueles snipers ali queriam, mas não... Olha ali, ó. Um inimigo ali, ó. Queria, time. Já deitar aquele sniper ali. Porém, eu não posso deitar ele agora. Porque senão o de trás vai ver, mano. Essa sniper tem silenciador, mas eu não sei o que que é isso. Você dá o tiro e os caras te escutam do mesmo jeito, mano. Tem morteiro ali, entendeu? Então se eles desconfiarem que nós estamos aqui nesse alto aqui... Eles vão... Ah, chegou tá lá. Ai, ai, ai. Eles vão vir com tudo, time. Vão usar morteiro. Vão usar tudo pra cima da gente. Ó, esse cara aqui, ó. Eu vou ficar esperto com esses caras, que esses caras não morrem com faca de arremesso não, tá? Eu queria conseguir liberar no stealth, mano. Eu precisava que esse sniper olhasse pra lá, mano. Olha pra lá, seu sniper. Isso, agora esse cara aqui vai virar e vai me ver. Vai dar certinho, ó. É o sniper ali, time. Podia dar um no coco dele ali, mano. Agora era a hora de eu pegar o outro sniper. Agora era a hora de eu deitar o outro sniper. Aquele ali, ó. Poder eu preciso que ele pare, mano. Eu preciso que ele pare, time. Porque tomar um tiro de sniper não é gostoso, mano. Será que vai pegar daqui? Chegou. Ai, ai, ai. Taca a pedra pra lá, time. Taca a pedra pra lá. Ai, ai, ai. Sai daqui, cara. Sai daqui. Eu quero o que causou aquilo neutralizado. Porra, tipo de babuíno. O que que o cara falou? Saiu a pressão. Fogo de apoio. Cara, cara, cara. Não dá, mano. Não consigo libertar um posto avançado sem ser detectado, não, velho. Foi a época que eu conseguia fazer isso. Foi a época. Aguentem aí. Estamos a caminho. Esse jogo, no difícil, ele é muito difícil. Vai ver que é por isso que é o difícil, né, mano. Beleza. E tem um pesadão aqui ainda, mano. Cadê esse cara? Cadê ele? Ele tá aqui? Toma. Estão vindo pelo sul, time. Não vindo helicóptero, mano. Não vindo helicóptero, tá tudo ok. Toma aí, parceiro. Beleza. Pra vocês também. Beleza. Toma outra. Aquela lá não chegou. Essa daí também não chegou, não, time. Não vindo helicóptero, ele tá tudo ok, mano. Eu preciso acertar a cabeça desse cara. Beleza. Estamos chegando no norte. Aí, aí, aí. Vou morrer, vou morrer. Eu tinha que destruir o... Ai, mano. Chegaram dois carros, velho. Morri. Não consigo libertar o poço, mano. Sem ser detectado, velho. Não consigo, não consigo, mano. A vontade que eu tenho é de chorar. Misericórdia, velho. Cadê esses snipers, mano? Aí, agora nem os snipers eu vejo mais. Não vejo ninguém mais, mano. A bala vai cantar daqui de cima, time. É pouca ideia que esses caras agora, velho. Não vejo inimigo nenhum, mano. Olha lá um lá, ó. Olha o sniper subindo ali, ó. Olha lá, ó. Que grandão lá, ó. A bala vai cantar daqui de cima, time. Pouca ideia que esses caras, mano. Tá difícil demais, mano. Tá difícil demais. Tá difícil demais, entendeu? Aqueles ali, ó. Não vai nem saber de onde foi, não. A gente vai olhar. Ué, cadê? Ah, já sei o que eu vou fazer aqui, ó. Que esses snipers. Ai, ai, ai. Esse sniper vai dar certinho, time. Isso aqui que eu vou fazer com esses snipers, ó. Dois coelhos com uma cajadada só, time. Quase fui avistado. Tá subindo, né? Sobe mesmo, meu filho. Olha lá o alarme lá, ó. Beleza. Ai, vão me ver, vão me ver, vão me ver. Ai, tem um urso aqui perto. Me viram, me viram. Dá licença, urso. Tão indo no outro alarme, time. Toma. Chamaram o refúgio, chamaram o refúgio. É um tacando granada pra lá, outro tacando granada pra cá. E salemos aí em 30 segundos. Ah, vem. Demora mais um pouquinho, por favor. Olha ali, tá todo mundo junto ali, velho. Toma. 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 Cadê, cadê, cadê? Pode vir, pode vir. Vem do norte, vem do norte. Vem da onde vocês quiserem, que agora eu dominei a arma de vocês. Eu não vou usar o morteiro pra não ficar muito apelão. Vai dar cara aí. Isso. Cadê, cadê o próximo? Quem vai ser o próximo? Apelão, rapaziada. Apelão. Cadê? Boa. De onde? Estão saindo até a baixada. Vai, dá cara, dá cara. Tem um cara vindo na direita aqui tentando me pegar pelas costas. Covarde. Olha ele ali, ó. Ele tá na direita ali tentando me pegar pelas costas. Cadê, cadê, cadê? Eu tô de olho nele ali, ó. Ele tá atrás da parede. Ele tá atrás da parede ali, ó. Dá cara aí, ó. Tchau. Bala, bala, bala. Entendeu? É bala, time. Cadê, ó? Vai vir o outro aqui, ó. Vai, dá cara, dá cara. Dá cara, meu irmão. Dá cara, dá cara. Eu quero que você dê a cara aí. A cara, a cara. Obediente. Agora só pra não falar que eu não usei, time. Só pra vocês não falarem. Ai, ai, você não usou o morteiro. Calma aí que eu vou usar o morteiro. Eu preciso achar o inimigo. Eu preciso saber onde eu tô. Aqui, o inimigo aqui, ó. Agora sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ih, uh, 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 uh. Bala. Já que eu não consigo liberar no stealth, vamos liberar na apelação então, ué. É, ué. Agora, dois coelhos com a cajadada ali. Com a cajadada só ali. Foi braba. Aquela ali do... Da sniper lá, pegando os snipers. Aquela dali foi braba, time. Pode falar. Não precisa ficar com vergonha, não. Eu só queria uma FPS de volta, que eu não sei porque uma FPS tá caindo. Ó, o urso vindo pra cá, atrás da galinha, mano. Esse urso vai dar trabalho aqui, time. O urso tá vindo atrás da... Olha isso. Ele veio pra cima de mim, ué. Veio pra cima de mim. Fiz nada com esse urso e ele veio pra cima de mim. Beleza, time. Libertamos aí os dois postos avançados que eu disse que a gente iria libertar. Ok? Agora, vamos dar um teleporte aqui, ó. Nesse posto avançado aqui que a gente acabou de libertar. E vamos caçar aquele animal raro ali. Eu não sei nem qual animal raro que tem aqui nesse lugar, mano. Deixa eu ver ali, ó. Não faço ideia de qual animal raro é esse daqui, time. E o bom de caçar esses animais raros, o bom ou o ruim, não sei. É que tem que ser com a arma que eles escolherem, mano. Cadê, ó? Vamos ver qual animal que é, time. Ih, é um lobo. Tem pele de lobo, é um lobo. Deixa eu ver. Isso aqui não é as donas de casa de Danidesa. Cássio Leopardo das Sombras. O leopardo raro. Para o traje do Sr. Chifon. Sr. Chifon, encontrei seu novo desenho. Mas estampa de leopardo? Não seja chato, AJ. Isso não é esposas reais de Danidesa. Eu sou um artista. Quem você acha que criou as roupas do Exército Real? Você acha que Pagan tira os ternos chiques dele do nada? Toda a imagem dele é resultado da minha habilidade em equilibrar silhueta, proporção e tamanho. E qual foi meu agradecimento? Uma ordem de morte? Porque ele não podia aguentar a ideia das roupas dele não serem únicas. Então acredite em mim quando digo que moda não vem do nada e aquela pele de leopardo é a escolha certa aqui. Tá bem, tá bem. Desculpa. Confio em você. Obrigado, AJ. Sabe, mim me libertou de certa forma. Alfaiate real. Que mais alguém podia querer. Mas eu era um escravo. Agora posso criar o que quiser. Ele fala demais. Fico feliz que seja para você. Agora vai lá e seja feroz. Finalmente, né? Achei que ele não ia calar a boca mais não. Vamos ver qual arma a gente vai ter que usar. Caça o leopardo das sombras com um fuzil de assalto. Beleza. Com AK-47 das mais fracas, galera. A mais fraca. A gente vai ter que caçar esse leopardo aí de AK-47, galera. Tá de trolling, mano. Tá de trolling. Mas ok. Vamos lá. Vamos subir aqui, galera. Ai, ai, ai. E no caminho já tem outros leopardo, mano. Não é você não. Ai, ai. Dá licença. Eu sei que não é esse daqui, time. Vamos esfolar ele. Beleza. Porque o outro, além dele ter uma pelagem diferente, entendeu? Ele é mais forte. Eu creio que pelo caminho a gente vai encontrar mais. Deixa eu me rilar aqui, mano. Beleza. Pô, escutei barulho nas folhas. Traumatizado. Mas ok. Eu vou usar o AK, time. Eu não vou usar a outra arma, não. Certo? Ai, ai. Não queria ter dito isso, não. Mas vamos usar o AK. O AK. Olha aqui, ó. E é por... Ai. Não é esse aqui também, não, time. Tá vendo? Esse aqui que morreu passinho. Eles não são assim, não. Beleza. E os bichos aqui que tá com fome, mano. Tinha um corpo lá pra baixo. Agora já tem um corpo aqui em cima. Nós vamos ter que entrar nessa caverna? Certeza que ele vai estar dentro dessa caverna, né? Meu Deus do céu. Vambora. Vai ser tranquilo, time. Tá no difícil, mas vai ser tranquilo. O que que é isso aqui? Cogumelo. Eu não quero cogumelo, não. Ai, ai, ai. Isso aqui é pra dificultar a gente correr, né? Tem mais corpo ali. Eu quero ver ele pregar a bala nele já. Tô testando barulho pra cá. Oxi. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha a pelagem dele. Ó. Tá vendo? Igual uma onça ali, amarelão, vermelhão. É esse daí que vai acabar com a gente, time. Ele já tá vendo a gente. Eu já tô vendo ele. Então, deixa eu pregar a bala nele. Volta aqui, volta aqui, meu filho. Vem, vem, vem. Vem. Ai, não vem não, não vem não. Ai, miséria. Ele tá atrás de mim, não tá? Que isso? Corre, 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 corre. O bicho é muito forte. Ai, acaba a bala muito rápido, mano. Olha isso. Uma... Ai. Morri. Morri. Uma arranhada dele, mano. Tira as três barrinhas de vida. Morreu. Nossa, time. Uma arranhada dele. Tira as três barrinhas de vida da gente, mano. Beleza. Vamos rolar ele aqui. Foi até fácil, mano. Achei que seria mais difícil, mas foi até fácil, time, ó. Kirat Fashion Week, mano. Sucesso. Beleza, time. Conseguimos aí caçar o leopardo raro aí, ó. Cadê? A gente conseguiu liberar aqui até um negócio de criação, ó. Bolsa de munição. Faltava só a pele dele, mano. Ok, criamos. Igual de outras... Ó, esse aqui a gente já criou tudo. E esse aqui a gente já criou tudo. Esse aqui a gente também já criou tudo. Então eu já caçei três animais raros já. Eu me esqueci de algum além do peixe e do rinoceronte. Ok. Teve o peixe e o rinoceronte e o outro aí. Não lembro. Então faltam um, dois, três, quatro, cinco, seis animais raros aí pra gente tá caçando. Que eu vou caçar em vídeos diferentes. Beleza, time? No próximo episódio aí eu já vou tá fazendo, ó. É... Mais uma missão. Beleza? Da história. Chamando todos os guerreiros da área. Nosso posto avançado está sendo atacado pelo exército real e precisamos de toda ajuda possível. Venham rápido. Coragem. Porque noções não tem não, tá? Noções não tem não. Isso é corajoso. Paraquedas. Cadê? Quer ver se ele é bravo mesmo? E o pior é que eu tô de AK, time. Essa AK é muito ruim. Essa AK é muito ruim. Essa AK é muito ruim. O banco tá cheio de soldado aqui. Corre não, corre não, corre não, corre não, corre não. Ó, não gosto. Errou. Toma na cara. Cadê? Ai, ai, ai. O que é isso? É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Pegaram, 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 pegaram. Beleza. Tô tomando, tô tomando. Aí, aí, aí. Morri, morri, morri. E aí, eles tomaram o poço ou o poço continua sendo nosso? Não, o poço continua sendo nosso. Meu Deus do céu, velho. Então quer dizer que se tivesse só eu aqui, eles iam tomar o poço. Ah, não, time. Meu Deus do céu, esse jogo tá muito difícil, velho. Jogar esse jogo no difícil tá muito difícil. Misericórdia. Mas GG, time. Conseguimos aí. Conseguimos? Não, eles conseguiram. Porque eu fui pra bala. Conseguimos aí proteger o poço avançado, beleza? Dominamos dois poços avançados. Eles tentaram tomar esse e nós conseguimos proteger. Nossa. Beleza. E ainda caçamos o leopardo raro, beleza? Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixa aquele likezão. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações, certo? Muito obrigado todo mundo que estive até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui. Fui.